E aí, o chão. Uhul! Boa! Boa, boa! É, coleirosa! Boa, é, coleirosa! Boa, boa! Onde está? Onde está? Graças! Ó, a mamãe deve estar vindo. Ó. Tá com o pai, tá lá com o pai. Boa! Boa! Boa, boa! Boa, Maurício! Boa, Maurício! Boa! Boa, Maurício! Boa! Boa! 63, olha, de boa! O que é que tem mais? Tem mais? Tem mais? Tem! Tem mesmo? Olha lá! Ruti, parabéns Ruti! Não, foi menos, o Fábio foi 25, foi 23, foi... Ai, por que que eu não gravei ainda? Eu gravei até a Ana Maria, mas ele foi muito rápido. Bora, Ranzana!